Olá, corredores! Me chamo Jorge Serqueira, ultramaratonista aqui do Rio de Janeiro e hoje vim trazer mais uma novidade para todos vocês. Mas antes, acesse o meu canal no YouTube, J Maratona, se inscreva e clica no sininho para receber novas notificações de vídeos novos, certo? E também acesse o melhor blog de corridas de rua do Brasil, www.jmaratona.com, valeu? Bom, correr existe muita musculatura e principalmente das pernas. Por isso é imprescindível que o atleta cuide de sua musculatura. E hoje vim trazer para vocês a seguinte novidade, a pomada da Fisiofort. A pomada massageadora Fisiofort é indicada para auxiliar no alívio da sensação de cansaço após o desconforto muscular e melhora consideravelmente a flexibilidade dos músculos devido a sua composição rica em ingredientes, que melhora a circulação e promove o relaxamento e o conforto corporal. Ela é dermatologicamente testada e aprovada pelos médicos e é encontrada no comércio em geral, nas lojas físicas e pela internet. E custa entre 10 a 15 reais. É isso aí, fica a dica e fui! Opa! Mas antes, não saia não! Acesse meu canal no YouTube, J Maratona. Dê uma curtida no vídeo. E se inscreva no meu canal para receber novas notificações de vídeos novos. E acesse o melhor blog de corrida de rua do Brasil, www.jmaratona.com. É isso aí, valeu e bom treino a todos! Fui! Fui!